Após passar por um momento difícil, ex-moradora de Nova Friburgo escreve livros sobre a sua própria vida. Veja a seguir. Desde muito jovem, Priscila Ron questiona os mistérios da vida e sempre viveu em busca do seu eu interior. Após passar por um momento difícil, ela decidiu escrever um livro. O livro é a respeito da busca do nosso eu, não o eu que eu chamo, o eu conectado com Deus, o eu conectado com o divino, o eu superior. E para a gente encontrar essa busca, para a gente fazer essa busca, a gente tem que fazer uma caminhada por autoconhecimento. Então o meu livro vem com todos os cursos, todas as experiências, nem todos, porque eu nem falei de tantos que eu fiz, mas eu falei dos principais que mexeram comigo nesse meu caminhar e o que me levou a encontrar o meu eu. A obra começou a ser escrita em 2018, depois que perdas e acontecimentos negativos ocorreram e Priscila precisou buscar energias e forças para se reerguer. O livro Em Busca do Eu foi lançado durante a pandemia e é uma inspiração para todos que também querem se encontrar espiritualmente. Pessoas que se encontram meio perdidas, como eu já estive na vida, assim, consiga se inspirar nos passos que eu dei. Cada um desses passos é contado em capítulos. A jornada foi longa e nessa subida, cada degrau representa uma vitória, uma lição de vida. Todos os obstáculos foram necessários para o encontro de si mesma. E eu digo que esse livro, como a minha jornada é muito longa, foram vários cursos, um caminhar muito comprido, muito longo, que as pessoas possam, através desse livro, se identificar em algumas coisas e possa encurtar esse caminho, possa ser realmente um desvio, um atalho, que eu chamo. No momento, Priscila não pensa em lançar a obra em formato físico. O livro está disponível na plataforma Hotmart e o link de compra pode ser acessado através do Instagram. Eu acho que quando a gente se conecta com esse nosso eu, fica tudo, a força cresce dentro da gente.